E sejam muito bem-vindos para um outro episódio de discussões sobre Mokushiko no Kishi aqui no canal. A série hoje eu comento com vocês sobre um tópico de veras interessante que tá rolando com o Mokushiko no Kishi, ou Nanatsu no Taizai, e os 4 Kavos Apocalipse aí na semana pá. Hoje, né, devido aos eventos do capítulo 75 do Magaya de Mokushiko no Kishi, bem no finalzão mesmo, temos o nosso querido príncipe de Lyones, o Trista, utilizando seu poder demoníaco não só para ferir gravemente, mortalmente, assim espero, uma ele é galante, mas o problema é que dá a entender que Trista está saindo do controle e a única pessoa que pode detê-lo atualmente é Lancelot, né, velho? Pois é, através do capítulo 75 a gente tem um indício que logo, logo, um combate de Trista vs Lancelot está chegando, velho, olha só que loucura. E antes de eu comentar desse próximo confronto grandioso que vai rolar logo, logo no mangá, eu quero ver a opinião de vocês aqui no comentário. Quem que você acha que vai vencer, cara, Trista ou Lancelot? Pois é, literalmente estão vendo uma disputa aí para ver quem é potencialmente o Cavaleiro do Apocalipse, o membro aí do quarteto mais forte atualmente. Deixe sua opinião bem aqui no comentário, muito obrigado pelo suporte de todos no crescimento do canal e vamos lá começar o vídeo como tudo? É o seguinte, né, toda essa situação, digamos que não é à toa, de um lado a gente tem filho de Meliodas e do outro o filho aí do Ban, claramente não acaba, né, remetendo toda aquela rivalidade barra amizade que rolava com o próprio Meliodas e com o Ban em Nanatsu no Taezai. E no começo realmente era uma rivalidade pesada que tinha entre aqueles dois que eventualmente acabou virando mais uma amizade do que uma rivalidade entre aqueles dois, né, velho. Mas era muito legal eles competindo entre si, no fim das contas. Já quando a gente olha os filhotes deles, a situação, embora é parecida, do pouco que a gente viu até agora do Lancelot interagindo com o Tristan na obra em si. Claramente, assim, né, que eles não se gostam, né, muito pelo contrário. Todo aquele sentimento de rivalidade secretamente, né, está ali presente nos dois, assim como foi com seus pais no passado. É basicamente a história se repetindo, esse somente. Mas é muito louco, né, cara, que no capítulo 75, conforme o Tristan está ali absolutamente cabuloso, boladão, ele tem confiança e até mesmo esperança, podemos dizer assim que Lancelot poder somente pode descer o braço nele até que ele se acalme. Toda essa situação, inclusive, envolvendo o Tristan já confirma uma certa teoria que a comunidade em peso já estava, né, teorizando desde que o Tristan revelou esse poder demoníaco no capítulo 68 do mangá Se eu não estou enganado, na qual todo mundo estava ok e não gosta de utilizar esse modo demônio, talvez porque remita muito ao seu pai e não quer ser comparado diretamente com Meliodas, uma espécie de vergonha pá. Ou será que o Tristan não consegue controlar direito o modo demoníaco? E, pelo visto, é a segunda opção aí, no fim das contas. Inclusive, falando no próprio Meliodas, justamente ainda ali na época do capítulo 65 muita gente questionou Ué, o Tristan não está chamando pelo seu pai para detê-lo pá? Será que significa que o Tristan até mesmo é superior ao Meliodas em termos de puro poder? Eu acho que não, tá ligado? Eu ainda sou da teoria que o Meliodas e uma outra rapaziada está no nível absurdamente acima do quarto do Apocalipse, todos os quatro, não queriam desmerecer o nosso querido quarteto, é claro, eles provam a cada dia que são absurdamente poderosos, facilmente nível ali dos 10 mandamentos da época do Anato Tazai, fácil, 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 acho que Meliodas é demais para eles. Eu, pelo menos, eu gosto de pensar que a razão por que ele não chama pelo seu pai acho que é justamente para poupar, tá ligado? Do Meliodas ter que potencialmente sentar a pimba aí no seu próprio filho, que é um tanto quanto complicado, né? Por que não chamar o Lancelorte, né? Não tá fazendo, literalmente, é nada e é um saco para ele toda a situação, irrita ele no processo, tá tudo certo, ele gosta. E também não esqueçam que desde que o Tristan mostrou o seu lado demoníaco, fica um pouquinho expresso que talvez o Tristan não tenha uma relação, inclusive, muito boa com o seu pai Meliodas por alguma razão, nada confirmado, é claro, é só que fica uma coisa ali, meio que no ar que talvez ele não tenha uma convivência muito boa com o nosso querido rei Meliodas, isso vai ser uma trama, claro, que deve ser abordada nos próximos capítulos quando toda essa treta em leones se acalmar de uma vez por todas, que ainda vai ter é coisa, né, velho? Focando um pouquinho no Lancelorte, isso é interessante toda essa situação, porque não só, claro, levanta muita bola do Lancelorte e toda aquela discussão, uuuh, qual será o membro do quarteto mais poderoso? É, pois é, tudo leva a crer que seja, de fato, o Lancelorte. Afinal de contas, o Tristan tem confiança que o moleque consegue pará-lo mesmo nesse estado demoníaco que é absurdamente poderoso, a gente viu no final do capítulo 75 o Tristan desmantelando uma parte do Melegalante com uma extrema facilidade, o mesmo Melegalante que estava dando ali um certo trabalho para os Cavaleiros de Leone, estava conseguindo ali tancar apropriadamente os ataques da Guay, do Percival também, é muito poder, velho, tá louco? E embora ele não deva ser uma luta fácil para o Lancelorte, eu tenho certeza que ele deve conseguir vencer o Tristan de uma maneira ou de outra, mas sim, colocando o Lancelorte como o membro mais forte do Quarteto do Apocalipse, que tá tudo certo, né, velho? Não tem nenhum problema quanto a isso. Amanhã literalmente tudo pode mudar. Eu me pergunto se nessa próxima luta envolvendo o Lancelorte vai mostrar realmente o seu verdadeiro poder, né, porque até então ele tá meio que de boas no mangá, né, velho? Relaxado, pá, não leva muitas coisas a sério. É interessante porque atualmente pelo menos três dos quatro Cavaleiros, cada um ali tem um certo power-up, uma transformação, podemos dizer assim. A gente tem o Percival com o seu modo Berserk, a Guay com o seu Sunshine, o Truce com o seu lado demoníaco e o Lancelorte, velho. Será que não vai ter nada, tá ligado? Uma espécie de power-up significativo? Fica aí a dúvida no ar. Bom, só pra fechar o vídeo, o Rapidex, minhas fichas com certeza vão em cima do Lancelorte, tá doido, velho? Ele vai conseguir sim derrotar o Tristan, que é um tanto quanto constrangedor, né, porque atualmente a gente vai ter o quê? O Quarteto do Apocalipse quase que meio que desmantelado. A Guay, tadinha, desacordada, o Tristan e o Lancelorte devem ficar ali mega cansados depois do seu conflito, o Percival também, né, tá a pala de Bagdá, e Arthur chegando, né, velho? Já pensou ele chegando ali com todo mundo debilitado? Ia tornar as coisas muito mais fáceis pra ele, tá doido? Quando ele chegará, eu também não sei. E conhecendo o Nakaba, é bem provável que essa luta desses dois comece ali no finalzinho do capítulo 76, chegando, claro, logo, logo aí na semana, mas a luta em si, tá ligado, com tudo, pá, deve rolar ali somente no capítulo 77. Nakaba gosta de dar uma enrolada, e considerando que essa é uma luta bastante hypada, chegando logo, logo, ele vai enrolar esse negócio, meu amigo, é a famosa frase do tirando o leite da pedra, tá louco? Mas eu tô bastante animado para ver essa luta, sem sobre as dúvidas, é bom, né, ter alguma coisa hypada pra Norley, e meu cochino que eu não quis, que esses meses estão um pouquinho parados, né, só um pouquinho só, vamos admitir, depois da Jericó, tudo foi pro espaço. Bom, tropa, basicamente é isso, muito obrigado a todos, esqueceram o vídeo até aqui, se possível deixa o like e zé aqui no vídeo, que vai ajudar muito no engajamento, é, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, e de preferência, é claro, ativa também o sininho, pra você não perder nenhum vídeo novo, de meu cochino, no kit, barra, bem aqui no canal, hashtag, até a próxima tropa, fui, paz.